A polícia acaba de divulgar o último vídeo, a última imagem do Daniel Mastral antes do corpo dele ser encontrado sem vida. O vídeo mostra o momento em que ele encosta o seu veículo, o seu carro, desce do carro, portando o que aparentemente parece ser uma arma de fogo, essa já é a informação já confirmada, ele desce do carro com a arma e se dirige ao local, a uma região de mato. A gente tem acompanhado desde o início da tarde esse caso, desde o momento em que o caso foi anunciado, depois publicamos um vídeo sobre o sepultamento e agora, infelizmente, confirma-se o que a gente já vem falando aqui. E muita gente tem duvidado, tem duvidado de que de fato ele possa ter tirado a própria vida, mas cara, bora ver esse vídeo, esse vídeo basicamente confirma o que a própria polícia já tem por certo, que é exatamente a informação que foi confirmada pelo próprio irmão de que ele teria realmente ceifado a própria vida. Esse vídeo, e esse vídeo mostra exatamente o momento, olha lá, o carro chegando, ele vai estacionar o carro, pra você que estava com dúvida, né, sobre o que a gente já vem falando desde cedo. Muito triste, ele desce do carro, olha lá, eu vou abrir a porta do carro, deve estar pegando alguma coisa lá, abre a porta, e agora ele vai descer do carro. Vamos mostrar a imagem um pouco mais aproximada pra você ver? Olha lá, ele foi embora pra região de mata. Essa imagem mais próxima, se você der um destaque na mão dele, quando ele descer do carro, você vai ver, olha lá, a mão esquerda, o braço esquerdo, né, que está pra baixo, olha lá, olha lá. Você viu que ele está com alguma coisa? Segundo a polícia, essa informação é aqui, olha lá, ele desce com alguma coisa na mão. É que seria, a informação é que isso aqui seria a arma de fogo, inclusive registrada no nome do Daniel Mastral. Ainda mais uma vez, a imagem um pouco mais distante do nosso, o momento é que ele desce do carro, e vai se dirigir ao local de mata. É isso, tranquilo, né? Só ele sabe o que ele estava sentindo, né, pessoal? Só ele sabe o que estava acontecendo na cabeça dele. Então é isso aí, essa imagem mostra mais uma vez, pra gente ver ele, ele com a mão pra baixo, como que está segurando alguma coisa lá, e a informação é que ele estaria segurando uma arma de fogo, olha lá, e agora ele vai calmamente apontando a arma pra baixo, se dirige ao local de mata pra fazer aquilo que infelizmente tem chocado, né, muita gente que está acompanhando esse caso. Então, aquelas teorias de que não, ele foi assassinado, ele foi calado, foi silenciado, eu imagino que dessa, com essa imagem aqui, pelo menos, dá pra você enxergar que não faz sentido, né? Não faz sentido, e infelizmente, o Daniel Mastral, eu prefiro acreditar, olha lá, naquilo que o próprio irmão dele já vinha falando, né, que ele não suportava mais, olha lá, essa imagem a gente consegue ver um pouco mais aproximado, não suportava mais a dor de ter perdido o filho, e depois de ter perdido a própria esposa, da forma que perdeu. E aí ele vai, segurando ali, que parece ser, repito, a arma de fogo. E aí ele vai embora. A gente fez esse vídeo, basicamente, pra mostrar pra você mais uma atualização desse caso, e a gente está cobrindo esse caso, vamos tentar agora, acompanhar o desfecho, por exemplo, de uma interrogação, que agora, eu acho que é o caminho, né, que seria, o que que aconteceu com a esposa do Daniel Mastral, atual, obviamente. Cadê ela? Cadê a criança? Sumiu. Tem, pelo menos, seis meses que ela desativou seus perfis das redes sociais, as pessoas estão achando que foi receita, mas não foi. Agora, ela não está aparecendo, não tem nenhuma manifestação dela, nenhum posicionamento, então, eu acho que os holofotes agora, pelo menos, vão se voltar a questionar cadê a atual esposa do Daniel Mastral. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E é essa a pergunta que a gente vai tentar responder pra você, vamos atrás. Por isso que é importante que você se inscreva nesse canal, se você quer continuar acompanhando esse caso, através do nosso comentário, da nossa análise por aqui. Beleza? Se inscreve, ativa a notificação, e quando a gente publicar o vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado pela sua audiência. Tchau.